Estamos abrindo aqui a embalagem do celular A embalagem está intacta Está mostrando os itens Tira Aqui está o carregador Nós vamos testar para ver se está funcionando Fone de ouvido Fone de ouvido Cabo USB-C Aqui o cabo USB-C Depois nós vamos testar Agora vamos ver aqui o celular É o Moto G 52 É o Moto G 52 Moto G 52 Láxia, láxia, não é o que eu tenho para poder ficar olhando Isso não é o aparelho? Aqui, oh Estamos ligando Estamos ligando ele Vamos ver aqui Aqui ele já falou aqui, Alô Moto. Olá, vamos aqui iniciar. Conectando a internet e cartão. Vamos ignorar por enquanto, a gente não tem internet. Wi-Fi, esqueci daqui, senão eu botava. Vamos lá, ignorar, continuar. Vamos aceitar, atualização. Ok. Hoje, 12 de dezembro de 2022, 15 horas e 45 minutos, tá certo? Vamos aqui, o negócio aqui, vamos deixar tudo. Se não for preciso, depois a gente desmarca, colocar um pinho. É dois, três, quatro aí. Vamos botar um, dois, três. Quatro. Quatro, é um pinho, certo? Uma espécie de senha, vamos digitar novamente. Fica fácil tirar depois, né? Pronto. Certo. Vamos ignorar isso aqui. Depois eu boto. É, fica por dentro. Trotarararão, permitir notificação. Depois a gente coloca. Agora não. Quero nem... Agora não. Colocar o e-mail, ele vai botar depois. Depois. E-mail, agora não. Pedindo o CPF da pessoa, agora não. Escolha um tema. Vou botar aqui um aqui, né? Só pra... Isso aí, amarelinho. Só amarelinho. Vamos avançando. Concluído. Pronto. E a máquina é isso aí, né? Então tá aqui. Vamos ver aqui... Isso pra cima. É... Vamos ver aqui a câmera. Emitir. Agora não. Agora não. Deixa eu tirar uma foto aqui. Registrou. Eu pensei que ele era grandão. Liga, liga. Liga. Vamos testar isso aqui, ó. Tira e liga o carregador. Já testei esse, o aparelhinho aqui. É excelente, tá bom? Vamos testar o fone de ouvido, botar qualquer música aí. Agora aqui tem um... Agora eu sei o que eu quero...